Eu não sei o que eu já me mandou Quando o cara tá te deletando na minha vida E aí? Eu não fui estar dos dias, eu não queria Eu não sabia pra daria a vida Até que eu peguei a pena e me inscreva Seu teu choteiro, o coração tá adorando Estados que eu não queria Eu não sabia Eu não sei o que eu já me mandou Até que eu peguei a pena e me inscreva Seu teu choteiro, o coração tá adorando Eu não sei o que eu já me mandou